Bate parma, rapaziada, que a barra do Dias vem Os galos já estão cantando e eu quero cantar também Quando eu pego na viola, minha ideia vai e vem Me casquetem certas coisas, a meu sentido vai além Que valer que eu sou liberto, eu não devo nada a ninguém Toda vida eu fui disposto a fazer só o que me convém Saio dar os meus passeios e ver a zona que jeito tem Em toda festa que eu vou, meu companheiro vai também Nós vamos de automóvel e outra vez, nós vai de trem Não me importo o que tá subindo, as passagens, os armazéns Faça gosto como eu, aí neste mundo mais ninguém Por eu ser advertido, todo mundo me quer bem Deixa dar a viola, eu não deixo nem pra ganhar nota de cem Eu canto é pra divertir e porque eu acho que convém De gostou cantar a ponga, arriscando o pico, o reencrem Repico a minha viola, só pra ver e fazer quem jem Parece o sino da igreja quando vai Belém, Belém Os joleiros de São Paulo já me tratam com desdém Pra mim já perderam o meu, mas se os anjos digam amém Os coitado não tem moda e agora presta de quem Posso dar alguma cópia se me agradar, porém Ao contrário, sai correndo e na cerca larga o cedê E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL